A CIDADE NO BRASIL O carro do presidente dos Estados Unidos Aqui quem está falando é Adair Pereira Está passando agora o carro do FBI, da CIA Polícia do Brasil, Polícia Federal, toda a comitiva É uma honra para mim estar transmitindo O presidente Barack Obama estava no segundo limusine Agora nós estamos preparando para ver o avião Do presidente dos Estados Unidos que vai passar Vai passar no viaduto do avião Estes são os carros que estão passando Agora acaba de passar o carro da Polícia dos Estados Unidos FBI Caraca, olha a segurança para o cara, gente Olha, gente, muito emocionante, muito emocionante mesmo Adair Pereira, fiquei a 5 metros do presidente dos Estados Unidos A janela do carro da frente estava aberta E o presidente arcenou Porque eu gritei Aí, Barack Obama Eu gritei muito alto Gente, mais de 200 carros Só carro preto Caraca, gente, muito carro Gente, é uma coisa... Vamos ouvir agora a palavra de Vianay Que vai falar um pouco, fala Muito carro, gente Muito carro Muito carro mesmo Veio as duas limusines E a gente viu muito rápido Porque tem um pouco de poeira Mas olha só o tamanho do cortejo Olha só o tanto de carro Gente, o interessante que eu e a Vianay Ficamos a 4 metros e meio do presidente A gente deve ficar do lá, velho Foi uma emoção muito grande, gente Muito carro mesmo Olha a segurança Muita polícia Olha a segurança Muita polícia Muito carro preto Uma coisa de louco, gente Uma emoção muito grande O presidente foi visto pelo Adair Pereira Com uma distância de 5 metros apenas Eu estou no meio frio E ele passou no carro Passou no segundo limusine Mostra pra mim agora Segundo limusine É uma emoção muito grande Estar aqui para cobrir Este grande evento O embarque do presidente Barack Obama Quem nos fala é o Adair Pereira Que serviu a Força Aérea Brasileira E tem a honra de estar aqui Na porta da base aérea Para documentar a saída do presidente Barack Obama Agora vamos filmar o avião Onde ele vai embarcar E vai passar no viaduto do aeroporto E vai passar no viaduto do aeroporto E vai passar no viaduto do aeroporto